Olá, bom dia. Quase 6 milhões de brasileiros já receberam auxílio emergencial de 600 reais. O benefício chegou às contas de mais de 3 milhões nesta terça-feira. Para ajudar estados e municípios, o governo anuncia novas medidas que totalizam 127 bilhões de reais. Mais de 900 toneladas de equipamentos de proteção individual devem chegar ao Brasil nos próximos dias. E um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial de 99 anos é a pessoa mais velha a se recuperar do coronavírus no Brasil. Hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Quase 6 milhões de brasileiros já receberam auxílio emergencial de 600 reais. Só nesta terça-feira, o benefício chegou às contas de mais de 3 milhões de pessoas. Vamos saber agora quem são essas pessoas e como está o calendário de pagamento para os próximos dias. Já receberam os 600 reais do auxílio emergencial do governo federal os inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e têm conta na Caixa e no Banco do Brasil. Inscritos no Cadastro Único nascidos em janeiro e que não têm conta bancária. Neste caso, o depósito foi feito em conta digital aberta pela Caixa e as mulheres, chefes de família. Uma das pessoas que receberam o benefício foi o Valdecir, que é motorista de aplicativo em Rio Branco, no Acre. Baixei meu aplicativo da Caixa, do auxílio emergencial, dia 7, preenchi todos os dados corretamente. Dia 9, o dinheiro já estava na conta. Esse dinheiro veio numa boa hora, ajudou muito na nossa alimentação, pois já vai fazer um mês que estou parado sem poder trabalhar devido a esta pandemia que assola o nosso país. E o calendário de pagamento continua a partir desta quarta-feira. De 15 a 17 de abril, recebem o dinheiro na conta digital da Caixa, inscritos no Cadastro Único nascidos entre fevereiro e dezembro. Também começam a receber esta semana beneficiários do Bolsa Família. O pagamento continua de acordo com o número do NIS e segue até 30 de abril. Recebem a partir de 16 de abril os trabalhadores informais, microempreendedores individuais e autônomos. 23 milhões de cadastros realizados entre 7 a 10 de abril já estão sendo analisados pela data breve para o pagamento na próxima quinta-feira. Não há nenhum país do mundo que fez uma operação desse porte, com este grau de dificuldade. E nós, por determinação do presidente Bolsonaro, estamos fazendo com segurança e com agilidade. E depois de regularizar cerca de 90 mil CPFs, a Receita Federal recebeu cerca de 84 mil novos pedidos. A regularização do CPF é necessária para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Todos os detalhes estão no site da Receita Federal. E para socorrer estados e municípios nesse momento de pandemia, o Ministério da Economia anunciou um novo aporte de recursos que podem injetar na economia mais de R$ 77 bilhões. O total ultrapassa R$ 127 bilhões. O valor total proposto pelo governo federal para socorrer os estados e municípios nesse momento de pandemia ultrapassa R$ 127 bilhões. Além das medidas já em andamento, que somam quase R$ 50 bilhões, o governo propõe mais R$ 77 bilhões para as unidades da federação. A proposta inclui medidas como transferências diretas e recomposição de perdas de arrecadação, além de suspensão do pagamento de dívidas com a União e bancos públicos. A preocupação do governo é conseguir atender todas as demandas que vão surgir por conta da crise provocada pelo coronavírus. O governo fez o que deveria fazer para combater o coronavírus, mas ele fez isso adotando medidas estruturais que permitiram a ele, depois dessa segunda fase, ter ainda a confiança por parte dos investidores de que o país, sim, ele é sustentável. A proposta do governo é diferente da que foi aprovada em projeto de lei pela Câmara dos Deputados nesta semana. O texto, que segue agora para o Senado, prevê que a União compense a queda de arrecadação dos estados e municípios com o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual, e também com o Imposto sobre Serviços, o ISS, que é municipal, durante seis meses. Mas, para o governo, o projeto pode gerar insegurança jurídica e não ser vantajoso para os entes federados, beneficiando as maiores cidades e deixando os municípios menores desassistidos. Se a gente pesa demais a mão de um lado, se a gente dá recursos demais para os estados e municípios, além do necessário para o combate, além do que nós estamos vislumbrando que é necessário para que a gente faça o combate da doença, a gente não vai ter recursos para dar para a manutenção de emprego e para o amparo aos vulneráveis. É importante que todos nós trabalhamos juntos para fazer o equilíbrio dessas medidas. Mais de 900 toneladas de equipamentos de proteção individual devem chegar ao Brasil nos próximos dias. O governo federal também anunciou a criação de um grupo para pensar ações de recuperação da economia pós-pandemia do coronavírus. A primeira leva de equipamentos de proteção individual adquiridos da China pelo Ministério da Saúde, de um total de 960 toneladas, deve chegar ao Brasil na próxima semana. São 53 toneladas de máscaras que virão em duas aeronaves. Esse esforço, então, começa na semana que vem. A gente começa com esses dois 777 que vão sair de lá tão logo a carga seja liberada. Isso pode acontecer no dia 18, no dia 19. Então, ou no dia 20 ou no dia 21, mais tardar toda essa carga, essa primeira leva já vai estar no Brasil. E nós vamos repetindo essa operação ao longo das próximas semanas. Em resposta aos impactos relacionados ao novo coronavírus, o governo federal criou um grupo interministerial para pensar ações estratégicas de recuperação econômica do país e anunciou que o programa de concessões do Ministério de Infraestrutura, que continua a todo vapor, vai ser uma alavanca importante para retomar empregos. Estamos percebendo o investidor estrangeiro interessado nos nossos projetos. Ou seja, o interesse não caiu, pelo contrário, aumentou. E a gente está vendo o seguinte, o programa de concessão vai prosperar e vai ser uma alavanca importante de retomada, de recuperação de emprego e de investimento na nossa infraestrutura. O ministro também anunciou que a vacinação contra a gripe para caminhoneiros e trabalhadores portuários começa nesta quinta-feira. É uma categoria importante para nós, que tem trabalhado, tem dado a sua parcela de contribuição e foi colocada como prioritária aí na campanha de vacinação. E começa amanhã a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe para mais de 15 milhões de pessoas. Além de profissionais do transporte coletivo, os povos indígenas vão fazer parte desse grupo. Também integram o público doentes crônicos e profissionais das Forças de Segurança e Salvamento. Na primeira fase da campanha, foram vacinados quase 19 milhões de idosos, número acima da meta de 90% do Ministério da Saúde, além de 3,8 milhões de trabalhadores da saúde. Lembrando que a vacina contra a gripe não protege contra o coronavírus. O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que 55% dos pacientes que tiveram a Covid-19 estão recuperados. Luiz Henrique Mandetta disse ainda que laboratórios particulares e públicos vão iniciar o processo para fazer 3 milhões de testes rápidos. O Ministério da Saúde determinou nesta terça-feira aos hospitais o registro obrigatório e diário de internações dos casos suspeitos e confirmados de coronavírus. E a gente passa com isso a ter uma informação mais precisa sobre a disponibilidade dos leitos e em quais os locais que nós vamos perceber e precisar emitir algum aviso de alerta para essa questão de nós estarmos já chegando no limite do atendimento. E o Ministério informou pela primeira vez o número de pacientes recuperados da Covid-19. Dos 25.262 casos comprovados, 14.026 estão recuperados, o que representa 55% das pessoas infectadas. E para aumentar a capacidade de identificar os casos de coronavírus com mais agilidade, o Ministério da Saúde convocou empresas privadas para processamento de testes rápidos. O contrato será emergencial e estabelece o limite de 3 milhões de exames. Nós vamos fazer 3 milhões de exames desse inicialmente porque isso é o que a gente tem. A partir do momento que a gente vai conseguindo comprar, que é a grande dificuldade, isso é o que nós temos capacidade interna, nós queremos fazer muito mais do que 3 milhões e a preparação de uma central operacional com capacidade para 30 mil testes por dia. E o Ministério da Ciência e Tecnologia anuncia hoje avanços no combate à Covid-19. Vamos então ao Palácio Planalto. Márcia Fernandes está lá e conta agora para a gente. Oi, Marcinha, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, Renata, é isso mesmo. O ministro Marcos Pontes vai participar de uma coletiva, uma conversa com jornalistas onde vai explicar quais são as ações tomadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nesse momento, nesse combate à pandemia do coronavírus. Olha, além disso, vale lembrar que esse ministério é responsável pelas políticas relacionadas a pesquisas científicas, inovação, enfim, a todas essas questões de inovação, de pesquisa, de novos remédios, testes que podem ajudar o país nesse momento. E bem, nessa fase de isolamento social, os estudantes têm ficado em casa sem aulas presenciais e o governo fechou um acordo com as TVs para que o setor de radiodifusão possa disponibilizar canais de televisão voltados para a educação. Vamos ver o que disse o ministro. As emissoras de televisão, elas podem, excepcionalmente, durante esse período, terem quatro canais cada um. Então, por exemplo, o canal 4 vai ser o 4, 4.1, 4.2, 4.3, isso é para a TV digital e esses canais podem e devem ser usados pelos estados, pelas secretarias de educação dos estados para que sejam dadas as aulas para as crianças utilizando esses canais. O ministro Marcos Pontes também anunciou um edital de linhas de crédito para pequenas empresas interessadas em produzir equipamentos de proteção individual. Para mais informações, quem quiser saber mais informações, pode acessar o site mctique.gov.br. Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. E olha, hoje cedo, militares do Exército, que fazem parte do Comando Conjunto Planalto, foram ao Centro de Internação e Reeducação Papuda, em Brasília, para capacitação de agentes e desinfecção de instalações. É mais uma ação de enfrentamento aí ao novo coronavírus. E agora, antes de encerrar o Brasil em Dia, a gente vai conferir as imagens do mais antigo brasileiro que sobreviveu ao coronavírus. O ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, de 99 anos, recebeu alta nesta terça-feira, depois de passar oito dias no Hospital das Forças Armadas de Brasília. Sob aplausos de toda a equipe, o ex-combatente deixou o hospital em Brasília, onde ficou internado por oito dias. 75 anos depois de combater a Segunda Guerra Mundial, o segundo tenente, Irmando Piveta, batalhou em outra guerra, dessa vez contra o coronavírus. Isso é motivador para os nossos servidores civis, militares, o pessoal que labuta diariamente nessa nova guerra, que é a guerra contra o vírus. Agora, ele pode contar com mais uma vitória no currículo, aos 99 anos de idade. É isso, o Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, ótima quarta-feira e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto